Pessoal, bora pra primeira Bem, a primeira Andar de caraque Andar de caraque é muito legal Inclusive eu andei hoje Você pode ficar sozinho Ou com amigos Ou com sua família Tanto faz Então, você vai pro meio do mar Vai pra qualquer lugar que tu quer E depois tem que botar, né Porque se aluga Ou se você tem um caiaque E você não usa Ou se não dá pra mim Então Beleza Também você fica totalmente sozinho Se você for sozinho, não Você fica Fica no total silêncio No maior silêncio possível Bem, é por isso que eu gosto de caiaque Então Bora pra segunda Bem, a segunda A segunda é jogar baralho Ou jogar cartas Que você pode jogar com sua família Ou amigos Com sua família Você pode conversar com eles Porque eu sei que você só fica jogando igual eu Eu não posso falar como eu fico jogando Porque eu faço muita gameplay Muita live De horas E horas E horas E horas E mais horas Então É bom você de vez em quando jogar cartas Com sua família Pra você saber o que tá acontecendo ao seu redor Porque você provavelmente não sabe Porque você fica com o fone no ouvido Ou também jogar com seus amigos Daí você pode conversar com eles É, tipo, conversar Saber o que tá acontecendo com eles Que eles não te contam Com certeza eles não te contam tudo Eles não te contam tudo Algumas coisas são mentiras Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, pessoal Que algumas coisas são mentiras Mas beleza Essa é a segunda E bora pra terceira Bem, a terceira A terceira é você andar de bike Que é uma coisa muito legal pra mim Porque você pode ficar ao ar livre Isso faz bem Você não fica doente tão fácil Faz bem pro coração Faz bem pra você Você respirar puro Nem tão puro assim Beleza? E não fica só trancada em casa Que também exercita As pernas E um pouco os braços Tipo, não, não Mas Você fica segurando sem força Pelo menos eu seguro Quando eu tô descendo na ladeira Ou um morro Tem que fazer Então Eu recomendo bastante Vocês andarem de bike Quando vocês estiverem Naquele maior tédio Tipo, não tem nada pra fazer Fala assim pro teu pai Pra tua mãe Ou pros teus amigos Pra vocês combinarem andar de bike Juntos Pra qualquer pessoa E vai andar de bike Vai até onde não vai andar mais Então Eu recomendo bastante Então Bora para Quarta Bem, a quarta É você caminhar É quase a mesma coisa Do que você andar de bike Por quê? Porque caminhar Você também Exercita Exercita a perna As pernas Faz bem pro coração Você Fica mais feliz Igual Igual da bike Que eu esqueci de falar Então Beleza Você fica Saudável É E é isso Você fica bem no coração Você fica saudável Você se exercita E fica em contato Com a luz solar Que isso é muito importante No caso a vitamina D Se tiver errado Me corrija Bem, a quinta E última É uma coisa Que vocês fazem Todos os dias Não 24 horas Mas vocês fazem Que é Comer Comer é muito importante Pra você Fazer esportes Para você jogar Também Para você caminhar Também é Pra você fazer esporte Pra qualquer coisa Que você for fazer Você precisa de alimento Para você Tem força Tanto pra correr Tanto pra andar Tanto pra andar de bicicleta Fazer natação Tanto faz Você precisa De alimento Então pessoal Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Tomara que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Que eu fiz Que é um vídeo bem diferente Porque eu tô mostrando Meu meu rosto Faz Faz um maior tempão Que eu não mostro Meu rosto Então Beleza Então Valeu Falou E fui Tanto pra correr Obrigado.